Saudações e complicações, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Agora a gente tem um videozinho rápido aqui no estilo tourbillon, que é aquele vídeo com curiosidades rápidas sobre o universo da relogioaria. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um relógio que foi bastante comentado aí na imprensa essa semana, ganhou bastante notoriedade, principalmente porque foi visto no punho aí do Faustão no domingo. Este último domingo o Faustão utilizou. Esse vídeo é no estilo react, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui pra você. Enfim, um vídeo que eu nunca fiz e vamos ver como é que vai sair. Gravei no celular mesmo pra facilitar a edição. Vamos ver no que que dá. No último domingo ele utilizou esse relógio, um Jacob & Cole Twin Turbo. Um relógio fantástico, relógio da alta relogioaria. Todo mundo sabe que o Faustão curte bastante relógios da alta relogioaria. E esse modelo em questão, você encontra ele aí até a preços de 3 milhões e... 3 milhões... deixa eu ver aqui... 3 milhões e 639 mil reais. Essa versão em carbono. A edição limitada é de 18 unidades, mas na verdade é de 39. São 18 em carbono, 18 em ouro e 3 em diamante. Esse em diamante, pra você ter uma ideia, ele custa... Custa 7 milhões e 990 mil reais. Mesmo relógio, só que com diamantes encrustados. 7 milhões e 990 mil reais. E muitas pessoas comentam o fato de uma pessoa estar utilizando um relógio tão caro. E a resposta, na minha opinião, é simplesmente porque o cara pode. Porque ele ganha pra isso. E os comentários, assim, que envolvem... A imprensa, é claro, né? No afã de ganhar cliques, faz notícias tipo essa daqui. Faustão ostenta relógio milionário. Dá pra comprar 3 Ferraris. Ostenta relógio milionário. Será que o termo ostenta se aplica? Porque... Imagina, dizem que o salário dele gira em torno de 5 milhões de reais. E o cara já... Faustão tá com 70 anos, né? Acho que ele fez 70 anos esse ano. E o cara tem um salário de 5 mil. Salário globo, tá? Fora os outros investimentos que ele deve ter. Provavelmente tem. Então o cara, ele chegou num patamar de vida que ele pode ter o que ele quiser. E o cara curte alta relogioaria. Então, será que o termo ostenta se aplica? Eu acho que não. Principalmente porque ele usa onde ele está trabalhando, né? Imagina um advogado numa reunião. Se ele está usando um bom relógio, ele está ostentando. A gente, utilizando... Eu utilizando um foibus, fazendo um vídeo, eu estou ostentando. A gente está no nosso ambiente de trabalho. E o cara está no ambiente de trabalho dele, utilizando um relógio que o bolso dele permite pagar. Então eu não acho que existe aí... Não existe ostentação. Ele simplesmente está no ambiente de trabalho dele, utilizando um relógio que ele consegue pagar. E diga-se de passagem, tá, gente? Eu não curto muito o programa dele. Eu não estou defendendo ninguém. Nem... Ah, Leandro, pô, fã da Globo, não sei o quê. Não tem nada a ver. Para mim, emissora de TV, é tudo a mesma coisa. Enfim, a gente está falando sobre o relógio que o Faustão estava utilizando neste último domingo. E o porquê? O que leva uma pessoa a utilizar um relógio de quase 4 milhões de reais? Se a gente vê problema nisso ou não. Eu não vejo problema nenhum, tá? Eu acho muito pelo contrário. Se o cara tem cacife para usar, tem mais é que usar mesmo. A alta relogioaria é fantástica. Esse relógio é maravilhoso. É um relógio com Minute Repeater. Ele tem um duplo turbilhão de triplo eixo. Cara, é assim, uma obra-prima da alta relogioaria. E um relógio, na minha opinião, de muito bom gosto, tá? Embora ele tenha outros relógios que não sejam, assim, na minha opinião, tão bonitos, esse eu acho muito bonito, só acho ele muito grande, mas eu acho um relógio muito legal. E algumas pessoas perguntam, algumas pessoas comentaram, né? Falam, poxa, por que uma pessoa num país com tanta gente passando fome, num país tão tão carente, né? Utilizando um relógio tão caro, aí eu... O que eu penso a respeito disso? Qual que é o problema do cara usar um relógio tão caro assim? E outra, o programa dele acho que fez 30 anos recentemente. Esses 30 anos, quantas pessoas ele já não ajudou? Então eu não vejo, assim, nenhum tipo de problema, né? Não acho imoral, não acho exagero nenhum. Eu acho que se ele tem um trabalho que ele tá realizando aí há 30 anos, todo domingo, e é nada mais justo do que ele receba por isso, né? E recebe muito bem. E aquele negócio, né? Se eu ganhasse um salário que ele ganha, eu também iria ter um padrão de vida de acordo com o que ele ganha. Não iria me privar de usar aquilo que é bom por... Enfim, qual que é a sua opinião? Tô muito interessado, fiz esse vídeo pra saber o que você tem a dizer a respeito do Faustão de estar utilizando um relógio de quase 4 milhões de reais. Um dos, né? Tem um vídeo que eu fiz sobre os relógios dele, relógios da alta relojoaria, relógios muito legais. Como eu disse, alguns não são tão bonitos, mas esse Jacob & Co. Twin Turbo, eu achei muito bonito. Um relógio que eu já falei sobre ele no canal e acho um relógio fantástico. Qual que é a sua opinião? Você acha que é legal ele utilizar, não é legal ele utilizar? Eu fiz esse tourbillon exatamente pra te fazer essa pergunta. Qual que é a sua opinião? Coloca no campo de comentários o que você pensa a respeito do assunto e vamos conversar sobre esse relógio. Gente, um grande abraço, curiosidade rápida aqui no canal. Tô aqui até tomando meu cafezinho, tipo react, vídeo tipo react. Eu nunca fiz comentando aqui sobre as coisas que a gente ouve, que a gente lê na imprensa. Relógio de Faustão fica 1.4 milhão de reais mais caro com dólar alto. Deixa eu ver aqui, Faustão ostentando o relógio milionário. Faustão exibe relógio avaliado em cerca de 3.6 milhões. Enfim, qual que é a sua opinião? Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.